Queridos amigos e irmãos, neste tempo de quaresma, refletindo sobre o tema da campanha Fraternidade e Saúde Pública, nós olhamos de modo especial para o SUS. Melhorar o atendimento no sistema público de saúde brasileiro e diminuir as reclamações em relação ao desrespeito e à dignidade humana frente à vulnerabilidade do sofrimento e da doença é um grande desafio ainda a ser enfrentado pelas autoridades sanitárias brasileiras. Em nosso país, o Ministério da Saúde aprovou a portaria número 1820, de 13 de agosto de 2009, que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde nos termos da legislação vigente, que passam a constituir a chamada Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. Trata-se de uma verdadeira carta para o exercício da cidadania no âmbito de cuidados e serviços no campo da saúde. Espera-se que esta proposta não fique somente no papel, simplesmente como uma declaração de boas intenções. Com vigilância cidadã, ela pode se transformar num instrumento fundamental na humanização dos cuidados da saúde. O artigo 4 e o parágrafo único afirman toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados em ambiente limpo, confortável e acessível a todos. O parágrafo único diz, é direito da pessoa na rede de serviços de saúde ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou de deficiência, garantindo-lhe nas consultas, nos procedimentos diagnósticos, preventivos, cirúrgicos, terapêuticos e internações o respeito dos seus valores éticos, culturais e religiosos, o bem-estar psíquico e emocional e, no final, a escolha do local de morte. É garantido o recebimento de visita de religiosos, de qualquer credo, sem que isso acarrete mudança na rotina de tratamento e do estabelecimento e ameaça a segurança ou a perturbações a si ou aos outros. Interessante é o artigo 5º, quando afirma que toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde, garantindo-lhe o recebimento ou recusa da assistência religiosa, psicológica e social. Conforme aquilo que está nesta portaria do Ministério da Saúde sobre os direitos e deveres dos usuários do sistema de saúde, a questão religiosa é vista de forma positiva, reconhecida como uma necessidade humana que aponta para os cuidados a que o doente tem direito. Há um cansaço na cultura contemporânea em relação à medicina, que reduz o ser humano, mermente a sua dimensão biológica e orgânica. É o momento de dar um basta à atuação de profissionais mecânicos e insensíveis. Há clamor, especialmente dos mais pobres, por profissionais humanos e sensíveis. O ser humano é muito mais do que sua materialidade biológica. Poderíamos dizer que esse cansaço provocou uma crise da medicina técnico-científica e favoreceu o nascimento de um novo modelo, aquele paradigma biopsico-social. A partir desta virada, pode-se introduzir a dimensão espiritual como uma dimensão fundamental do ser humano, que necessita ser valorizada e implementada no âmbito dos cuidados e da saúde. O importante é lembrar que a Associação Mundial de Medicina, na Declaração sobre os Direitos do Paciente, de 2005, diz que o paciente tem o direito de receber ou recusar conforto espiritual ou moral, incluindo a ajuda de um ministro de sua religião de escolha. A dimensão da espiritualidade é fator de bem-estar, conforto, esperança e saúde. Nós precisamos urgentemente que nossas instituições de saúde se organizem no atendimento desta necessidade humana. E aqui é importante nós vermos quais são os desafios que hoje o SUS está encontrando. O SUS tem desafios de curto, de médio e longo prazo, sobretudo por precisar de mais recursos e da otimização do uso do dinheiro público. Hoje é investido o dobro de recursos na doença, internações, cirurgias, transplantes, do que nas ações básicas de saúde, vacinas e consultas que previnem a doença. Segundo a pesquisa do IPEA, em 1999, os problemas mais frequentes são a falta de médicos, 58,1%. A demora para atendimento em postos, centros de saúde ou hospitais, 35%. As melhorias mais sugeridas pelos entrevistados foram Aumento do número de médicos e redução do tempo de espera. A partir de relatos divulgados nos meios de comunicação e situações vivenciadas pelos usuários do Sistema Único de Saúde, Elenca-se depois também algumas oportunidades de melhoria, alguns desafios gerais para melhorar a prestação de serviço do SUS. Vamos aqui lembrar quais são os anseios do povo. Acesso à falta de reconhecimento e de valorização à atenção básica. Desarticulação de seus programas entre si com a sociedade. A superlotação das unidades de urgência e de emergência, dos pontos-socorros. O acesso precário com longas filas para marcação de consultas, procedimentos e exames. Outra coisa é a falta de leitos hospitalares e a desigualdade na distribuição pelas regiões do país, bem como a insuficiência de leitos de UTI, insuficiente assistência farmacêutica à população, a falta de humanização e de acolhimento adequados nas unidades de saúde. O descaso com a saúde mental, mesmo diante do aumento indiscriminado de dependentes químicos no país, principalmente na camada mais jovem da população. A tendência à judicialização na saúde, provocando demandas excessivas e corriqueiras ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. A respeito da gestão de ordem administrativa e de recursos humanos, se reclama a carência e a mal distribuição de profissionais de saúde pelo território nacional, o sucateamento de material permanente e desabastecimento de material de consumo, a carência de informações e esclarecimentos adequados à população, o planejamento insuficiente ou inexistente dos serviços disponibilizados. O problema também da tendência à terceirização de várias unidades públicas de saúde, profissionais de saúde com baixa remuneração, com mais condições de trabalho, bem como a precarização da contratação da mão de obra. A ausência dos profissionais, a falta de cumprimento da carga horária em plantões e escalas de serviço nas unidades de saúde e no programa de saúde da família. A fragilidade ou a inexistência do complexo regulatório intermunicipal, interestadual, internacional. A falta de regulação e de organização dos serviços com sobrecarga de demanda em municípios, polo de referência. O despreparo ou falta de gerenciamento e má gestão por parte dos responsáveis pela execução das políticas públicas na saúde. A falta de capacitação e valorização da participação da comunidade no país, com preocupante desconsideração dos conselhos de saúde. A tabela de valores do SUS está defasada e não condiz com a realidade nacional. Temos carência de uma política direcionada e de incentivos a possíveis parcerias com a rede de entidades filantrópicas na saúde e com as santas casas. Há, enfim, uma redução contínua do montante de recursos financeiros aplicados na saúde. E, pior de tudo, o desvio e malversação de recursos na área de saúde. Este quadro é um quadro que nos preocupa, é um quadro do qual nós devemos ter consciência e para o qual nós devemos nos unir para superá-los, para mudar esta realidade. De tal modo que o SUS, este sistema de saúde tão bem pensado, não fique no papel, mas se realize e possa dar a todos a grande graça da saúde. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.